Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês seis coisas que eu aprendi fazendo medicina. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thais Albuquerque, eu sou aluna do quarto ano de medicina da FAMERP e também sou formada em psicologia. A primeira coisa que eu aprendi logo depois que eu entrei na faculdade de medicina é nem tudo que parece é. O que eu quero dizer com isso? Antes de eu entrar na faculdade, eu idealizava muito o curso de medicina, né? Eu achava que eu só ia ser feliz se eu entrasse na faculdade de medicina, eu idealizava muito a profissão do médico, eu idealizava o jaleco, eu idealizava o estetoscópio, eu achava tudo aquilo incrível. Eu realmente ainda acho tudo isso incrível, eu sou muito feliz com a escolha profissional que eu fiz, eu sou muito feliz estudando o que eu estudo hoje. Porém muitas coisas mudaram na minha cabeça, eu já não idealizo tanto a medicina como eu fazia antigamente. Eu vi que na verdade a faculdade de medicina não é o mar de rosas, tem muitos problemas, muitos problemas estruturais. Não tô falando especificamente da minha faculdade, tô falando do curso de medicina no geral, a forma como ele é estruturado no Brasil. Eu acho que a grande maioria das faculdades ainda pecam muito pela falta de humanização do curso, né? Focar o curso só na questão da doença e não tanto no paciente, mas acho que isso é papo pra outro vídeo. Eu até falei um pouco sobre isso no vídeo que eu falo que eu me arrependi da medicina, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem se vocês quiserem. Mas o que mudou bastante pra mim é isso, né? Essa visão que eu tinha antes da medicina, da figura do médico, e a visão que eu tenho hoje em dia. Eu acabei conhecendo muitos professores e médicos muito prepotentes, né? Que se acham donos da razão e que se acham que estão acima do restante da população. E por isso se dão o direito de humilhar a paciente, de humilhar... O meu gatinho, você tava sumindo. Onde você tava? Tem muitos médicos que se dão o direito, né, de humilhar a população, de humilhar seus colegas. E existe um negócio muito forte dentro da medicina que é a questão da hierarquia, e isso me incomoda profundamente, né? Você achar que você é superior porque você tá um ano acima, então você pode humilhar a pessoa que tá abaixo, aí você pode dar trote, e isso, pelo que dizem, perdura até a residência. A segunda coisa que eu aprendi na medicina é que tem muita gente ruim, mas também tem muita gente boa. Apesar dessa minha decepção e de achar que às vezes falta humanismo nos profissionais, tem muito médico bom. Ele tá roubando a cena, né? Aposto. Aí depois o pessoal vai ficar comentando, Ai, seu gato é tão fofo. Tem muito médico bom, tem gente tão linda dentro da medicina, assim, são profissionais que você realmente admira, sabe? E que fazem aquela aula valer a pena, aquele dia valer a pena. Então, por mais que eu critique, eu também tenho que elogiar as coisas que eu realmente acho boas. Quando a gente tem uma aula boa com profissionais que estão dispostos a ensinar, a fazer a gente, a não ser só um profissional melhor, mas também ser uma pessoa melhor, nossa, juro, essa sensação é maravilhosa. Eu terminei recentemente meu estágio de cardiologia com uma professora maravilhosa, assim. Ela realmente estava disposta a ensinar, ela tinha uma pedagogia muito boa, então foram três semanas de estágio com ela, intensos, com muita teoria, mas que passou num piscar de olhos, e assim, eu sinto que a minha carreira acadêmica deu um salto gigantesco no meu aprendizado. Então, esses momentos também são muito bons. A terceira coisa que eu aprendi na medicina é que eu não gosto da classe médica. Eu sei que é meio estranho pensar isso, né, porque afinal de contas eu vou fazer parte dessa classe médica, acontece que quando os médicos se colocam nessa posição de classe médica, eles se distanciam do restante dos trabalhadores, e eu não gosto disso, sabe? Eu acho que a classe médica faz parte de uma classe trabalhadora que precisa sim desfrutar de direitos trabalhistas, como todos os trabalhadores. Normalmente, quando o médico vem falar sobre a classe médica, na verdade, ele está querendo reivindicar privilégios, e eu não gosto muito dessa questão dos privilégios, entendeu? Isso me incomoda de alguma forma. Eu sei que é um assunto polêmico, né, eu não costumo falar muito aqui sobre ideologia política e tal, eu também nem quero entrar nesse mérito, mas isso é uma constatação pra mim, né, eu realmente não gosto dessa classe médica, eu acho que a gente tem que lutar por um sistema de saúde que seja bom pra todo mundo, não por uma classe de trabalhadores que querem ter mais privilégios do que os outros. Mas é um assunto meio polêmico, então eu não vou entrar em muito detalhe por aqui. A quarta coisa que eu aprendi na medicina é que é assim, é muito comum você ouvir professores, médicos mais velhos, falando assim, a medicina está desvalorizada, ah, porque agora o médico não ganha mais dinheiro como antes, porque agora o médico vai ser pobre. O que eu aprendi foi que não existe médico pobre, pode ser que o médico não ganhe mais tanto dinheiro quanto ele ganhava antigamente, que pra falar bem a verdade eu nem sei como que funcionava, dependendo da especialidade você pode ganhar muito mais dinheiro, né, se você for pra especialidades cirúrgicas, se você for trabalhar só em consultório particular, você realmente pode ganhar mais dinheiro, mas eu, por exemplo, que tenho pretensão de trabalhar em posto de saúde, porque por enquanto o que eu quero fazer é medicina de família, né, que é você trabalhar no posto de saúde, cuidando do indivíduo, cuidando da comunidade, pensando em políticas públicas. Até onde eu sei, o salário médio de um médico que trabalha no postinho de segunda a sexta gira em torno de uns 15 mil reais. Eu não acho isso pouco dinheiro, eu acho isso uma renda muito mais do que suficiente pra vida que eu quero ter, mas isso também é uma opinião muito pessoal minha. A quinta coisa que eu aprendi dentro da medicina é que quase nunca se estuda por livros. Parece bizarro, mas é verdade. Coisas que quase ninguém te conta. Na faculdade você vai estudar muito por resumos dos veteranos, essa é a verdade. Como você tem que estudar pra prova, você estuda por anotação de aula, conteúdo que os colegas fizeram, resumo que alguém passou, que foi passando de ano pra ano, porque você estuda pra aquela prova. É muito diferente de você estudar pra ter conhecimento. Então, você tem que estudar pra prova, mas você também tem que estudar pra aprender. Quando você quer estudar pra aprender, o ideal é você recorrer ao livro, e isso também é uma prática comum, mas quando você vai estudar pra prova, geralmente é por resumo, por anotação de caderno, e aí acaba que você usa muito mais isso, porque você tem bastante prova, e às vezes você tem que, inclusive, viver um dilema em que eu estudo pra aprender, eu quero sentar e estudar isso aqui na teoria, ou será que eu estudo pra tirar nota na prova? Então, o que eu tenho aprendido ultimamente é que você tem que tentar equilibrar essas duas coisas, né? Estudar pra tirar nota, e quando você tiver um pouco mais de tempo, estudar pra realmente aprender. A sexta e última coisa que eu aprendi na medicina é vale muito a pena fazer o que se ama, de verdade. Eu falo isso, assim, de peito aberto, de coração, cheio de gratidão, por hoje estar finalmente estudando o que eu sempre quis. Apesar de eu criticar algumas coisas, eu não posso, hipótese alguma, criticar a entidade de medicina como um todo, né? Que é você cuidar de outro ser humano, que é você saber, ter propriedade sobre como o corpo funciona, como medicamentos funcionam. Isso pra mim é muito maravilhoso. Eu me sinto muito grata, assim, por estar onde eu estou hoje, por ter a chance de estudar o que eu estudo hoje, e de querer sempre melhorar, de querer ser uma pessoa melhor, de querer ser uma profissional melhor, pra oferecer pras outras pessoas que eu vou cuidar, um cuidado melhor, um cuidado com responsabilidade, com amor, com compaixão, com empatia, enfim. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu falo bastante sobre isso também, lá nos meus textões de reflexão. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais, então tem Instagram, Twitter, Facebook, tá bom? Mas basicamente é isso, vale muito a pena você fazer o que você quer fazer, o seu sonho, não precisa ser medicina, pode ser qualquer outro curso, pode ser vender arte na praia, realmente, desde que isso faça sentido pro seu coração. O meu coração fica muito feliz e muito satisfeito de estar onde ele está hoje, inclusive é por isso que eu mantenho o canal, o Instagram, que é justamente pra passar essa motivação pra frente, e pra falar que não é só dentro da medicina, tá? Pode ser em qualquer outra profissão. Se eu tivesse me sentido feliz, satisfeita, lá na psicologia, com certeza eu teria ficado lá e não teria mudado de profissão. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser compartilhar alguma coisa que você aprendeu, ou na sua faculdade, ou no seu cursinho, comenta aqui embaixo pra mim, se tiver sugestões de outros vídeos, ou de outras coisas pra eu poder gravar também, comenta aqui embaixo, tá bom? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, nem de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!